Música Boa dia meus amigos, eu estou em cima de um buraco em Lauro de Freitas, em areia branca, cheio de lama, um buraco da lama, olha o buraco da prefeita, gente, mostra ai Pois é, parabéns a prefeita Moema Gramato que tapou o buraco, tapou o buraco, o buraco da lama, o buraco que ela tirou a foto, eu estou com a moradora aqui, vem cá minha amiga, tudo bem? A prefeita tapou o buraco ai O tapou, ficou de parabéns, graças a Deus Esse buraco ai ela fez a campanha, veio tapar depois de um ano? De muitos anos depois foi, tirou foto comigo aqui, prometeu sumir, mas agora ela fez, está bonitinho, mas falta um pouquinho só, ela vai gastar só um pouquinho para Então fale com ela aqui, fale com ela aqui, e falta o que? Ah gente, está essa rua aqui né, porque quando chove já sabe, aqui é a lama mesmo né Faz um pouquinho só, ela vai gastar uma borra de asfalto, não custa nada, que a população aqui, chega junto com ela, sempre cola com ela, espera que ela faça o mesmo conosco né Já vira ai prefeita Moema Gramato, vem pra cá, pra cima do buraco, que era buraco, olha o que era buraco, tapou o buraco, parabéns ai ó Tapou o buraco, quero uma lama, bota ai, bota ai Rodrigo, bota ai, solte o VT como era esse buraco, se liga ai Você viu como isso aqui era cheio de lama, eu estou com outra moradora aqui, tudo bem? Está ótimo, agora está maravilhoso, que era muita lama, bosta, fezes, muito espalhada pela rua, ninguém passava, eu passava com o carrinho de meu filho Melava todo de lama, e era bagaceira, muito sujo, muito pôde Mas agora a prefeita mandou fazer, está bom? Está maravilhinda agora, maravilhoso mesmo Maravilhinda, então falta o que agora? Falta só um asfaltinho, pra rua ficar mais maravilhinda ainda Tu peça a prefeita Moema Gramato Prefeita que é uma eleitora sua, que vota sempre de você, que te ama muito, mas precisa de você trabalhar nessa rua Botar um asfalto pra melhorar a situação, melhorar mais ainda, mas você está de parabéns, vai ficar mais ainda Quando fazer o asfalto aqui nessa rua, mandar fazer Diga pra ela como é o nome desta rua Eita, olha lá, Rua dos Bandeirantes Rua dos Bandeirantes, olha lá, logadouro 09076 Rua dos Bandeirantes, olha aqui, tem outras moradoras aqui Olha aqui, com esse toço, toda bonita E aí madame, como é que está a senhora? Boa tarde, boa tarde Seja bem-vinda à LFTV, melhorou essa lama aí? Melhorou, ficou ótimo, agora vai ficar melhor quando botar o asfalto Aí sim que vai ser uma bela rua Pra que você possa ter ideia do que eles estão pedindo, aqui nessa rua, tá? Nessa localidade, nós vamos mostrar pra você Dá uma olhada aí pra você ver, boca de esgoto aberto, onde a água passa aberta A rua ainda está cheia de lama As pessoas precisam e necessitam de uma qualidade de vida melhor Então, prefeita Moema Gramat, parabéns por ter vindo tapar o buraco que a senhora tirou foto na campanha O buraco não existe mais, a lama também não, né? Com certeza Mas agora só falta o quê? O asfalto O asfalto... Melhorar a rua O asfalto para... Melhorar a rua O asfalto para... Melhorar a rua Pois é, aqui na LFTV... A gente se vê Pois é, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, tem outros moradores, não corra não Qual é a sua? Olha lá, de baiô, tomando banho, todo mundo correndo, fugindo Eu estou em cima do final do buraco, acabou o buraco, agora tá tudo tapado Porque aqui é assim, você só vê com batatinhas, se crachou, lascou em banda Mas tá de novo o buraco aí Olha como era Olha pra isso aí Tá vendo como era? Graças a Deus agora o buraco está tapado Tá vendo você? Isso só na LFTV E na LFTV é que a gente se vê Continue em nossa programação E na LFTV é que a gente se vê